Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Felizmente, podendo conversar com vocês sobre assuntos mais interessantes, fatos mais importantes da realidade brasileira, que contrastam bastante com esses últimos tempos que nós vivenciamos aqui no Brasil. Felizmente, o nosso país está virando a chave. E ontem, com a condenação do ex-presidente da República à sua inelegibilidade, algumas portas estão se abrindo também para outras condenações, no campo eleitoral, no campo criminal e no campo civil. Muitas pessoas vão ter que desembolsar uma grana, muitos irão para a Papuda, muitos irão para a Colmeia, muitos terão que andar com tornozeleira eletrônica para cima e para baixo, mas outros terão também prejuízos muito pesados, sobretudo aqueles que tentaram fazer do governo, da sua união com o governo, um espaço para ampliarem os seus negócios da fé. Me refiro especificamente a um pastor, que vocês já sabem de quem estou falando aqui, que tem uma trajetória muito ruim relacionada a políticos. Onde ele coloca o dedo dele, onde ele coloca as suas mãos, o político cai em desgraça. Vou mostrar aqui para vocês algumas cenas, algumas imagens, que confirmam isso que eu estou conversando com vocês. E tem também uma situação muito importante que o Brasil vai ter que se debruçar para enfrentar, que foi a contaminação que uma parcela da sociedade sofreu justamente pela ação dessas pessoas. Muita gente introjetou medos baseados em mentiras, em coisas absolutamente surreais, em falsidades, em crenças absolutamente de situações que não existem. Bom, vou conversar com vocês sobre essas situações, esses desafios, o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco também. Você que é muito, bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. E não esqueça de dar o seu joinha, enviar o seu comentário. Lembrando que todos os dias eu abro um chat aqui para a gente bater um papo, normalmente entre 5 horas, 5 e meia. Hoje eu atrasei bastante porque o dia ontem foi muito movimentado, cheguei mais tarde no primeiro programa e agora no segundo a mesma coisa. Mas estamos sempre aqui. E se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui um portal como o nosso, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje a gente está tendo alguns fatos muito interessantes revelados por uma pesquisa do Datafolha. E o que me chamou mais atenção foi esse aqui. Datafolha diz que 52% dos entrevistados acham que o Brasil corre risco de virar comunista. Já 47% negam o legado positivo da ditadura, enquanto 33% dizem que PT e Bolsonaro foram bons para o Brasil. Gente, é uma pesquisa que revela uma intoxicação da sociedade brasileira, uma ignorância muito grande do que acontece sobre os regimes políticos, enfim. Porque até para apontar uma nação que seja classificada como comunista, hoje é um negócio muito complicado. Eu fiz um vídeo aqui no nosso portal um tempo atrás, que eu vou colocar disponibilizado no setor de comentários e também na descrição do nosso vídeo, onde eu faço aqui uma análise do que é o socialismo, o que é comunismo, o discurso que tem abordando essas questões, que mexem com o sentimento de muitas pessoas. E não tem nada mais eficiente para mover uma pessoa no campo da política do que contaminar essa pessoa com medo, com pânico. Ela vai agir, ela não sabe exatamente o que ela quer, mas ela acaba sendo impulsionada a votar, a agir contra uma coisa, um medo que foi introjetado nela daquilo que ela não quer. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa muito dura, para dizer o mínimo. Está aqui, eles perguntam, o Brasil corre risco de se tornar um país comunista? 33% concordam totalmente. Bom, a maior parte desses que concordam totalmente, os 33%, são de bolsonaristas, a sua ampla maioria. Depois tem 19% que ainda concorda em parte, 1% não concorda nem discorda, 12% discorda em parte e 30% discorda totalmente, 6% não sabe. Então, isso dá um indicador para o governo Lula da missão que se tem pela frente. Por isso que eu tenho dito para vocês sempre aqui, a área de comunicação de um governo, e não é só o governo Lula, de um governo progressista, tem o papel fundamental de ajudar a sociedade a se politizar, a sociedade a entender como é que são esses fenômenos, a desmistificar todas essas crenças que ficam tocando a vida das pessoas todos os dias. Daí, a importância de um líder estar falando, se comunicando o tempo todo com a sociedade, martelando sobre essas questões, porque essa grande intoxicação, inclusive, ela tem a ver com a campanha permanente de desinformação que foi capitaneada pelo ex-presidente da República, que sem escrúpulos nenhum e com vários outros setores, vitaminando crenças mentirosas, fez com que a gente tivesse esse tipo de preocupação absoluta. Vocês conseguem imaginar uma pessoa simples, uma pessoa que não tem recursos nenhum, está sem emprego, não consegue um hospital público, não consegue uma escola para os seus filhos, não consegue pensar no futuro? Em projetar nessa pessoa o medo do comunismo, a pessoa já tem tanto problema, se introduz nessa pessoa um fantasma, e esse fantasma acaba fazendo com que essa pessoa ela se comporte de uma forma eleitoralmente falando, contrária a si mesmo, contrária à classe social onde ela está inserida. Então, tem que se ter uma politização, uma ação concreta do governo que nós apoiamos, que nós ajudamos a eleger, para que essa situação sirva também, de modo a dar uma racionalizada nos debates sobre os principais temas aqui no nosso país. E como eu disse para vocês, isso tudo que aconteceu no Brasil foi extremamente funcional, funcional para a manutenção da estrutura de poder aqui no nosso país, que tira cada vez mais das pessoas mais pobres, dos segmentos produtivos da sociedade, para os setores financeiros, o rentismo, nesse modelo econômico que nós temos no nosso país, absolutamente absurdo. Bom, então, uma das pessoas que perdeu muito nesse processo todo foi o senhor Silas Malafaia, que eu não vou nem chamar de pastor, é empresário da fé. E ele está muito nervoso para variar, o discurso é um discurso que a gente não consegue encaixar num líder religioso que prega a paz, o amor, o afeto, a solidariedade, a fraternidade, não. Então, aí aparece mais uma pessoa que dentro desse mundo religioso está num outro patamar, diria até um patamar não terreno, né. Bom, e ele está vindo, mais uma vez, esbravejar contando mentiras. Uma pessoa que mente, mente, mente. Qual é a mentira? Vamos lá. O povo abençoado do Brasil, que vergonha, Bolsonaro inelegível. Por quê? Crime de opinião não é previsto. Hã? Porque ele fez críticas ao processo eleitoral, querendo aperfeiçoamento dele. Olha só, o que a gente diz de uma pessoa que mente dessa forma tão descarada? O Bolsonaro não foi banido, não foi punido por crime de opinião. Ele foi por ações concretas contra a democracia aqui do nosso país, contra o nosso sistema eleitoral, contra a sanidade da sociedade brasileira, contra a república brasileira. É disso que se trata, um fato objetivo, usar bens públicos para interesse pessoal, usar irregularmente. Ele foi avisado, os partidos foram avisados anteriormente que qualquer tipo de prática dessa, como se fosse necessário, né, explicar o que está na lei. Isso aí acarretaria consequências para os criminosos. Então, é por isso que o Bolsonaro está sofrendo uma sanção depois de tantos anos de impunidade. E a primeira grande punição que ele começa a sofrer agora deve estar numa depressão danada, uma pessoa que agora não pode ficar esbravejando, não pode convocar ninguém, não pode fazer nenhum tipo de bravata, não pode fazer nenhum tipo de ameaça, porque senão ele pode ser preso em flagrante, em uma situação que ele não experimentou antes. E ele está vendo que o apoio que ele sempre espelhou, né, que ele sempre colocou para todo mundo, esse apoio não apareceu nesses dias, né, a gente não teve movimentação nenhuma. Essas pessoas que andam com camisa amarela, elas têm pânico de ir ali para o Palácio, para o Planalto Central, eles estão vendo o que aconteceu com o povo lá na Papuda. Aliás, eles têm medo hoje de sair com camisa amarela em qualquer canto, né. Alguns têm medo e outros têm vergonha. Quando você observa uma pessoa hoje com a camisa amarela, você olha logo para a canela, para ver se ela está com uma tornozeleira eletrônica, né, porque os remanescentes que estão soltos estão nessa condição. Então o prejuízo foi muito grande. E as profecias, né, essas coisas bem pilantras, elas foram demonstrando como essa gente usou inescrupulosamente da fé para engabelar eleitores que têm esse vínculo com a religião. Uma das últimas aparições do pastor, do empresário da fé, foi dando palavras aqui para o Bolsonaro no debate que antecedeu o segundo turno. Vamos ver aqui um trechinho, vamos lá. O espírito de inteligência no Bolsonaro, olha, Malafaia, aí forçou a barra para caramba, né. E aí, mais à frente, ele continuou. Vamos lá. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar. Domingo, eu declaro no mundo espiritual, declaro a bênção, a paz sobre o presidente, a tranquilidade, o discernimento. Se ele declarou no mundo espiritual, vai ver que no mundo espiritual, pelo menos nesse mundo espiritual do Malafaia, o Bolsonaro ganhou alguma coisa. Aqui na terra, a justiça eleitoral disse que ele não ganhou não. Vou continuar aqui. Isso é uma grande sacanagem, né, botar o Bolsonaro para falar em nome de Jesus, né. Bom... Aí no finalzinho, ali, ó, tem um monte de gente que caiu em desgraça, né. Tá o Moro aí que tá com dificuldade. E aqui, ó, esse último aqui, ó, o senhor Max. O Max tá preso, né. Tá agarrado lá. Tá difícil dele sair com um documento falso de vacinação, enfim. Então o Malafaia não tem ajudado muito essa gente, não. Aqui a gente vai pegando aqui, fazendo uma passagem relâmpago, né, no álbum de fotografia do Malafaia junto com a Política. Ele tá aqui do lado do pastor Everaldo, que foi preso, e do outro lado com o Eduardo Cunha, que foi preso. Tá solto, mas foi condenado por ladroagem de dinheiro público, né. Isso aqui vocês já conhecem, né. O Malafaia aqui com o Roberto Jefferson. Também precisa dizer alguma coisa? Encostou no Roberto Jefferson, Roberto Jefferson tá nessa situação que eu comentei com vocês. Nos outros dois, já falei. E aqui um combo, né. O Malafaia com o Garotinho foi preso. O Malafaia deu apoio à Rosinha Garotinha, foi preso também. O Malafaia com o Pezão, governador de Janeiro, foi preso. Depois com o Michel Temer embaixo, foi preso, depois foi solto. Depois o Eduardo Cunha. E aqui embaixo com o Bolsonaro. O Bolsonaro tava na cara que o destino do Bolsonaro já estava delimitado, né. Por forças celestiais a sofrer o que ele tá sofrendo agora. E é apenas o primeiro passo, essa condenação que ele sofreu. Como eu tenho sempre dito aqui pra vocês, muitas pessoas estão especulando qual será o prazo, né. Que ele ficará sem disputar eleições. Mas pra disputar a eleição, é necessário alguns requisitos elementares. Que você esteja vivo, que você tenha o título de eleitor, que você tenha a capacidade eleitoral. E que você esteja solto. Porque se você estiver na cadeia, diferente dos Estados Unidos, que você pode votar em alguém que tá na cadeia, aqui no Brasil não vai poder não. Então, esse será um problema muito sério pra sua ex-excelência. Então, gente, o jogo tá sendo jogado, a fila continua a andar e nós vamos continuar cada vez mais a prestar atenção nessa gente, né. E o pastor que tá desesperado, eu acho que ele tem que orar muito, mas orar pra si mesmo. Ao invés de ficar orando para político e de ficar apresentando político pra sociedade, que depois a gente vê que eles são corruptos, são bandidos, criminosos e terminam na cadeia. Termino nosso papo aqui, mas a gente volta amanhã, tá bom? Grande abraço, tchau! Tchau!